Para o futebol, o Vitória joga no domingo e tenta tirar da cabeça a atuação ruim da última rodada. Não foi o resultado que a torcida esperava. Mas o empate por 0x0 com o Mirassol não foi de todo mal. Os adversários diretos na briga pelo acesso também tropeçaram. E agora, o Vitória tem 3 pontos de vantagem para o vice-líder e 5 pontos de frente para o quinto colocado. E viu sua chance de acesso subir para 84%. Uma marca que traz tranquilidade e confiança tanto para jogadores como a torcida. Os tropeços são normais numa Série B. Mas os números mostram que o Vitória tem melhor início de segundo turno que em 2015, último ano que subiu para a Série A. São 12 pontos ganhos de 21 disputados. 57% de aproveitamento. O próximo desafio é contra o CRB. O jogo é domingo, mas a preparação começou forte desde segunda-feira. E a grande novidade na toca foi o retorno de Giovanni Augusto. O meia teve uma fratura na costela e já está recuperado. Por outro lado, o Leão não vai poder contar com o lateral Felipe Vieira. Ele se lesionou contra o Mirassol e aguarda resultado de exames. Faltam 12 rodadas. E o Leão caminha com passos firmes rumo à Série A do Brasileirão.